Se você pesquisar no Google agora, a crônica de Zephira ou a quarta camada, você provavelmente vai cair num texto de literatura que eu fiz pro blog em Palavras e Chamas ou pro próprio blog, aquartacamada.blogspot.com. Acho que é a quarta camada só. O texto tá passando aqui, ó, olha aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre literatura na Bíblia. Eu quero mostrar pra vocês três acontecimentos em Gênesis que barra qualquer texto já escrito no mundo hoje, por qualquer autor e por qualquer escritor e por qualquer, sei lá o quê. São os três melhores que eu escolhi. Na verdade, não são os três melhores porque não existe só três, existiam milhares de textos. Só em Gênesis, eu acho que cada capítulo dá um texto. Então, eu selecionei três, vou deixar o restante pra vocês selecionarem. Mas esses são os três melhores textos de literatura dentro de Gênesis. Eu fiz esse vídeo usando o nosso livro da vida, que nada mais é do que a Bíblia em NVT. Então, pra você acompanhar melhor, pra você entender melhor, eu te aconselho a usar NVT, NVI ou Almeida Século XXI. São os livros, aliás, são as traduções mais fáceis de entender o que a gente vai falar aqui, beleza? Então, vamos passar logo pro primeiro texto que vai barrar qualquer autor que você tenha lido até hoje. Já é claro, se você não lê, você talvez não concorde comigo. Você tem que ler também, né? Então, bora pro vídeo. O primeiro texto se trata de Gênesis 6 até Gênesis 9. Do capítulo 6 ao capítulo 9. E vai tratar sobre o mundo de Gênesis 6, sobre como a população estava vendo longe de Deus, sobre o arrependimento de Deus, de ter criado o homem, e sobre como ele destruiu isso tudo. E fez de novo, a partir de Noé, né? Terminar a sua destruição, tudo não dá. Bom, aqui a gente vai ver o quê? Anjos se envolvendo com humanos e nascendo pessoas diferentes. Nós vamos ver isso acontecendo aqui. E que, assim, pra mim, é um sinal muito claro sobre outras mitologias, que nasceram, possivelmente, daí anjos, seres celestiais se envolvendo com homens, com mulheres, nesse caso. Aqui é claramente com mulheres, tá? O texto fala. Daí nascem guerreiros, daí nascem homens gigantes. E isso tudo depois é destruído por Deus, porque o pecado estava dominando o mundo. E só tinha Noé nessa época. A família de Noé era a única que adorava a Deus. Então, ele faz esse reset na Terra, né? Então, a gente tem o primeiro texto aí com bastante coisa. Inclusive, Crônicas de Zephira se passa em Gênesis 6. Só que ainda não chegou lá. Pra chegar lá, você vai ter que acompanhar lá no blog. Porque aqui a gente não fala nada sobre isso, né? Então, já é um convite pra você acessar o blog e pesquisar Crônicas de Zephira. Nosso segundo texto também é muito importante, mas também, assim, deu muita dúvida pra escolher, porque eu queria escolher todos. Vamos falar agora sobre o segundo. Bom, trata-se de Sodoma, Gomorra, Iló e Abraão também. E vai de Gênesis 18 a Gênesis 20. É um texto pequeno que consegue trazer bastante conteúdo. Aqui, Gênesis 18, a gente já começa com Abraão recebendo a visita de três anjos. A gente fica na dúvida se é Deus mesmo aqueles três anjos ou se realmente são anjos, né? Ou seja, seres abaixo de Deus. Mas um desses anjos, a gente sabe que é o anjo do Senhor. O que muitos estudiosos colocam como o próprio Deus, né? Manifesto ali, nessa forma mesmo. E esses três anjos estão com uma missão de ir a Sodoma e Gomorra verificar o pecado desse povo. Como se eles estivessem vindo do Brasil verificar o pecado do Brasil. Assim que eles chegam lá, eles se deparam com um povo completamente ao contrário. Completamente pecaminoso. E é daí que vem até a palavra Sodomia, né? Que vocês sabem o que significa. E o interessante é que Abraão consegue articular com o anjo do Senhor para salvar Ló, que estava morando lá, desde quando eles se separaram. Aqui também há um acontecimento interessante, que quando os anjos chegaram... Eu não sei se eu vou falar, porque vai dar muito spoiler. Bom, há um acontecimento muito chocante. Quando os anjos chegam na cidade, você é convidado para ver. Eu não vou falar, porque eu vou entregar o texto todo. Não vai adiantar nada, beleza? Então vamos para o nosso terceiro. E eu acho que o mais importante texto de Gênesis. Antes de passar para o terceiro, quero convidar você a se juntar aqui no canal. A se juntar no grupo Palavras em Chamas no Facebook. E também no blog Palavras em Chamas, que eu acho que a maioria já conhece. Bom, se você gostou também desse texto, compartilha e curte aqui embaixo. Outra coisa, como não dá para colocar tantos textos aqui, eu espero que você me ajude e coloque os que faltaram. Faltaram bastante, bastante mesmo. Então o nosso terceiro texto, e o que eu acho mais importante de Gênesis, é o texto da vida de José. Por que eu escolho a vida de José? Porque a partir da vida de José, a gente já tem introdução a Êxodo. E a partir de Êxodo, a gente já tem introdução ao Novo Testamento inteiro, a história inteira da humanidade. Em José começa isso tudo, né? Eu sei que começa lá atrás, com a promessa, mas em José é que acontece tudo isso. A gente tem primeiro Jacó amando seu filho José, os irmãos odiando José por isso, e assim vendem ele como escravo para trabalhar no Egito. E quando ele chega no Egito, ele percebe que talvez essa desgraça toda que aconteceu com ele, não fosse uma desgraça, fosse parte da vontade de Deus. E aí que está o ensinamento. Às vezes a gente está na pior, sem saber o motivo. E eu não vou falar também para você, você vai ter obrigação de ler Gênesis 37 a Gênesis 47. E aí você volta aqui e fala o que você achou, beleza? São os três textos importantes que eu consegui trazer para você. Espero que isso te anime a ler a Bíblia. Espero que isso te anime a estudar a Bíblia também. Todos esses textos aqui contêm ensinamentos imensos. Não são só literaturas. Isso que diferencia a Bíblia de Tolkien, a Bíblia de George Martin, a Bíblia de todos os escritores. Cada escrito traz um ensino e cada ensino muda a vida de quem lê. Então você está convidado a reler. Se você já leu na Almeidinha, você está convidado a reler. Se você nunca leu, mas vai na igreja, está perdendo. Tem texto bom aí na Bíblia, na sua Bíblia. É só dar uma atualizada nessa Bíblia e compra uma Bíblia com a linguagem boa. E se você nunca leu a Bíblia, isso é motivação suficiente para você ler. Eu quero fazer mais vídeos como esse. E aí eu queria que você me ajudasse a escolher quais livros. De onde eu tiro esses pontos importantes aí, beleza? Fique com Deus. Espero que você tenha gostado. Lá no Palavras em Chamas tem muito conteúdo. Passa lá também. E seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas.